Pra fazer esse tapete, eu vou utilizar duas calçadinhas, cores diferentes, pra dar essa diferença no tapete, que é o que eu acho que fica mais legal. Eu fiz um molde pra cortar os quadradinhos de 15 por 15, ó. Então, eu comecei fazendo o molde pra ficar mais fácil. Daí, você vai posicionar a calçadinha aqui, eu já comecei a cortar. E, ó, vai colocando onde você vê que dá, ó. Vai marcando, tô marcando com giz, porque depois sai super fácil. E vou cortar os quadradinhos. Eu vou cortar 20 quadradinhos de cada calça. Quadradinhos feitos. Eu fiz o total de 42. 21 da calça mais escura e 21 da calça mais clara. Agora, a gente vai posicionar pra poder costurar. Eu vou te mostrar aqui como que eu vou posicionar todos, mas, na verdade, a gente vai posicionando na máquina e vai costurando, né? Porque não tem como a gente alfinetar o tapete todo, porque são muitos quadradinhos. Mas a gente vai fazer da seguinte forma. Como eu tenho 42 quadradinhos, o que eu fiz? Vi qual é a multiplicação que eu tinha que fazer pra poder dar a quantidade. E multiplicando seis vezes sete, dá 42. Então, eu vou fazer seis quadradinhos um do lado do outro, por sete carreiras. Entenderam? Que daí vai dar os meus 42. Eu colocando seis quadradinhos, eu vi que vai dar uma boa largura de tapete. E sete carreiras aqui também vai dar. Então, o que a gente vai fazer agora é ir pra máquina. E você vai costurar um aqui do ladinho do outro. Então, eu vou fazer sete dessas sequências de seis quadradinhos. Um escuro, um claro, um escuro, um claro, um escuro, um claro. Então, eu vou ter sete dessas carreiras e já venho te mostrar. Gente, costurei, ó, as faixas certinhas. Agora, a gente vai unir uma faixa na outra. Fazendo aqui a costura reta, né? Eu coloco aqui, ó, uno, assim, vou juntando, né, direito com direito e passo uma costura reta. Daí, eu vou abrir, esses dois vão estar costurados. Pego outra faixa, coloco aqui e passo outra costura reta. E assim por diante. Na hora de costurar, não esquece de fazer aqui, ó, a diferença entre os quadradinhos, tá vendo? Então, se você for colocar um no outro e ver que eles estão assim, ó, tá vendo que é escuro com claro? Isso só se você tá fazendo em dois tons como eu. Se tiver assim, o que você faz? Vira ele aqui, ó. Que daí ele vai ficar diferente, tá vendo? Porque daí, olha que legal que fica, né? Fica um quadradinho diferente do outro. Então, eu vou juntar todos e já te mostro. Gente, meu tapete tá quase pronto, ó. Aqui eu fiz quatro fileiras, tá vendo? E eu percebi que o tamanho já tava bom pra tapete. Olha só, eu em cima. Então, o que que eu vou fazer? As outras três fileiras eu também costurei. E eu vou costurar essa nessa, pra essa daqui ser, digamos que o avesso dessa, ele ficar tipo um tapete dupla face. Essa daqui, como só tem três fileiras, não vai caber, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, ó, direito com direito. Vou juntar aqui. Ó, e a faixa que vai precisar lá em cima e aqui embaixo eu vou colocar com outro tecido. Eu tenho esse daqui, ó, que é um tecido muito bom, é um canva bem grosso. Então, eu vou cortar uma faixa pra cá, uma lá pra cima, vou costurar e já te mostro. Costurei as duas faixas. Tandã! Agora, eu vou pegar o principal aqui, que é todo de jeans. Vou posicionar aqui e vou costurar um no outro pra finalizar esse tapete, né, gente? E agora, o que que a gente vai fazer? Na hora de costurar, a gente vai deixar uma abertura pra poder desvirar. Alfinetei pra não correr muito e marquei aqui, ó, com giz. Vou deixar essa parte aberta pra depois a gente poder desvirar. Então, eu começo a costura por aqui, dou a volta inteira no tapete e termino ela aqui. Vou desvirar e daí já te mostro. Costurei, só deixei a parte aqui pra desvirar e eu já tirei todo o excesso de tecido que tinha ficado, ó. Já cortei todo pra ficar melhor na hora de desvirar. Agora, eu vou desvirar aqui, pra depois só costurar essa abertura que ficou. Desvirei e, gente, essa abertura eu só vou dobrar aqui e vou costurar. Passar uma costurinha, ó, só pra fechar ela mesmo. Vou passar uma costurinha aqui só na abertura. Se você quiser, você pode passar uma costura já em todo o tapete, na volta toda. Já fica uma costura de acabamento, né? Mas como eu tô fazendo um tapete simples, mais pra... Como se fosse um capacho, eu vou só costurar aqui mesmo. Fazer uma costurinha aqui pra fechar. Daí, vou dar uma esticada nele, passar, porque sempre ajuda a sentar as costuras. E já vou te mostrar o final. Tapete finalizado, gente, ó, deste lado e desse lado. Esse tipo de tapete fica ótimo pra lavanderia, banheiro e até, ó, pra varanda de casa, assim, pra entrada. Porque ele é um tapete muito resistente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever nesse canal, que a gente tem vídeo toda semana, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.